Capítulo 15, segunda-feira, 10 de junho Antônio reclama da iniciativa de Sofia e eles discutem Pedro separa a briga entre Paulo Roberto e Taylor O policial corrupto fala do plano armado para pôr a culpa em Caio pelo assassinato de Luciana Antônio discute com Sofia e lhe dá um beijo Gabriela conversa com Marinha sobre a briga que teve com Jandira Antônio recusa o convite de Sofia para irem até a suíte do hotel Marinha pergunta para a filha se Vitor é confiável Sofia se irrita com a recusa de Antônio Marinha e Gabriela estranham a atitude da moça Magdalena dá uma lição de moral em Jandira Vitor age com falsidade com Rafael Gabriela pede para Antônio e Marinha não falarem nada com Rafael O filho de Paulo Roberto acusa o zumbi de ter drogado Gabriela Clara fica indignada ao ver Carlos defendendo Antônio Da Goberta chama a atenção de Rafael Beatriz fica arrasada com o tratamento de Paulo Roberto Sofia reclamam de Antônio com Clementina Jandira trabalha na peixaria de Pedro Em conversa com o delegado André Edevaldo diz que não acredita que Antônio seja o assassino Lara procura Sofia e avisa que Paulo Roberto quer vender o grupo Alencar A moça procura o tio Lara chama Angélica para irem até a universidade Antônio agradece o apoio de Bruno Sofia chama Angélica Sofia reclama de dar demora de Paulo Roberto Rafael estranha a aproximação entre Vitor e Gabriela Sofia ordena que Yasmin chame seu tio Vitor nega envolvimento com Gabriela Mão de Vaca conversa com Rafael e diz que Sofia pode ser a traficante Lara chama Gabriela e avisa que a bolsa de estudos dela está cancelada Jandira acha uma arma escondida na peixaria de Pedro Sofia discute com Paulo Roberto e diz que ele está demitido Mão de Vida Mãe 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 Obrigado.